Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Bom Retiro. Eu vou filmar hoje pra vocês um bazar que eu nunca filmei antes. Eu nunca trouxe aqui no canal, que é o bazar da Tenhar, que fica aqui no Bom Retiro. O endereço vai estar tudo na descrição do vídeo. Então, bora garimpar? Bazar da Tenhar, aqui no Bom Retiro, em São Paulo. Maravilhoso! Já se inscreva no canal, hein galera? Se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações toda vez que eu soltar um vídeo. E me siga lá nas minhas redes sociais, mamachultze, o meu Instagram, e mamachopbrechó, o Instagram lá do meu brechó. E bora garimpar, gente! Ó, o bazar da Tenhar, ele é muito grande, gente. Ele tem dois andares, a parte de baixo, móveis, e a parte de cima, ó, uma bolsa bonita, 20 reais, hein gente? E a parte de cima, roupa, sapato, bolsa, tem livro, coisas pra casa, brinquedo, ok? Ó, e a parte de sapatos? Os sapatos são todos organizados por cores. Olha só que gracinha! Tem preto, aí tem os bejes, aí tem o cantinho da parede, vocês vão ver. Aí no meio é meio misturado. Aí tem os tênis, é, ó, 15 reais, essa anabela toda floridinha. Muita opção de sapato, gente. Nem todos estão em perfeito estado. Olha esse da Arezzo, que lindo! Mas a maioria tá em bem bonitinho. Pra falar a verdade, todo bazar é assim, né? Desde o melhor até o pior. Ó, esse bazar fica bem pertinho da Unibis. Então, se você tá vindo aí de lugares mais longes, dá pra fazer os dois a pé até, tá? É um bem pertinho do outro. E eu, particularmente, acho que os dois têm roupas de qualidade, mas a Tenhar é um pouco mais barata, tá? Olha um Mizuno. Eu tenho um Mizuno, não esse 18. O meu é mais antigo, que eu amo. Não tenho mais, na verdade, a sola soltou, né? Mas é um tênis maravilhoso, gente. R$ 25,00 aquele. E esse daí, R$ 20,00. Ah, esse tá sem cadarço e o outro tem um rasguinho, gente. Mas é tênis de R$ 1.000, tá? Olha só quantos sapatos. Sapat tênis, tem bastante opção. É, eu acho, normalmente você não acha tanto tênis no bazar como eu achei hoje, ó. R$ 15,00 esse aqui da Nike. Olha que lindo, tá em perfeito estado esse. Ah, não, tem um furinho. Aqui é a seção de sapatos pretos. Fica tudo penduradinho. Olha só que organizado. É um bazar bem organizadinho, gente. Ó, esse da Arezzo, frente com elástico na parte de trás. Está a R$ 20,00. Bem bacana de couro, maravilhoso. Opa, abri a câmera aí pra vocês conseguirem ver melhor. Foi meio de repente, né? Pá! Ó, aqui são os beiges. Aí ficam assim pendurados na parede e ali também. Essa bolsa não tá em bom estado não, gente. Mas é uma bolsa de couro, tá? É, tem um vídeo aí que eu vi vocês pedindo muito pra eu mostrar bolsa de marca ou roupa de marca. Gente, normalmente quando eu vejo, eu mostro. Se eu não mostrar em algum vídeo ou em algum momento é porque não tinha mesmo. Não é assim que todo bazar você vai e você acha um monte de coisa de marca. Às vezes você não acha nada, tá bom? Ó, a parte infantil, um vestidinho bem bacana. Aí tem a parte de brinquedos, tem jogos, o pessoal que coleciona jogos antigos. Tem bastante coisa legal aí. Aí são as araras de roupas infantis. Ó, uma malinha Louis Vuitton. Não é original, tá, gente? Tá também em péssimo estado. R$ 30,00 a mala com a alça rasgada. Mas enfim, né? De repente vale a pena mandar consertar. É uma mala de boa qualidade, mas não é original. Ó, um vestidinho R$ 10,00, todo bordado. É tanto um vestido, dá pra usar como bata, dá pra usar como saída de praia, enfim. R$ 10,00, um vestido longo, de liganete, bem bonito. Bem legal. Gente, é, lembrando... Olha esse vestido que lindo! Super diferente, né? R$ 15,00, gente. É, lembrando que o endereço da Tenhara, além de ter aparecido lá no início, tá, na descrição do vídeo. Todo vídeo tem alguém brigando comigo. Brigando mesmo, tá? O pessoal fica bravo, porque eu não botei o endereço. O endereço tá sempre na descrição, gente. É só baixar, abrir a descrição, que tem todas as informações. Em qualquer vídeo de bazar, o único que eu não coloquei o endereço foi um bazar que eu filmei, acho que no Braz, que o bazar não autorizou divulgar o endereço. É o único que não tem, tá? Ó, Calvin Klein, eu achei muita coisa da Calvin Klein. Calvin Klein, difícil falar. Muito, ó, e além desse vestido, olha aí, esse não é da Calvin Klein, tá? Mas é um vestido super bonitinho, ombro a ombro, meio, uma coisa meio camponesa. É, tem vestido de R$ 8,00, tem vestido de R$ 10,00, tem vestido de R$ 15,00, tem vestido de R$ 30,00. É, tem, assim, de todos os preços que vocês imaginarem, tá? Ó, esse R$ 12,00. Esse vestido maravilhoso, só R$ 8,00, gente, olha que preço maravilhoso. O vestido é maravilhoso e o preço é maravilhoso. Super bonitinho, branco e preto, pra usar como cassim de boneca, vai ficar uma coisa linda. Eu, pelo menos, gosto, um sobretudo. Um vestidinho branco, R$ 20,00, ó, parece uma escama, o tecido, é, bem encorpadinho, uma graça, maravilhoso. Um Calvin Klein, mais um, esse está a R$ 30,00, um vestido marrom, bem bacana, bem bacana o vestido, maravilhoso. Da Calvin Klein, ó, muito lindo, R$ 20,00 esse azul, com um detalhe de um cinto, como se fosse um cinto, não é um cinto, né? Uma fivela, na cintura, marcando bem a cintura, bem legal, estampado com forro, de paetê de onça, pras mais ousadas. Esse é lindíssimo, um vestido verde e azul, olha só que fofo. Bem bonitinho, né, um tom de verde, e azul não, gente, verde e branco, olha a louca. É que o outro era azul, aí eu me confundi, gente. Esse R$ 15,00, tá? Olha só, que lindo, roxo, muito vestido. Olha, eu confesso que todas as vezes que eu vim aqui, eu nunca vi tanto vestido, a arara não dá nem pra virar. Olha esse, que maravilhoso, R$ 15,00, tá, gente? Mais um, esse é bem legal, ele tem esse quadriculado na parte de cima, R$ 15,00 também. E a saia é treta, mas justinha, eu amo esse modelo de vestido. Ó, outro Calvin Klein. Ah, é a festa do Calvin Klein. Esse também R$ 30,00, tá? Olha só que graça, um azul royal bem bonito. Um detalhe de renda na barra. Parece um pouquinho com o outro, mas não é igualzinho, tá? Ó, muita opção de calça. Calça é muito difícil de filmar, gente, quando eu tô sozinha, porque eu tenho que segurar a câmera e elas estão dobradas. Então, se elas não estiverem esticadinhas no cabide, fica muito difícil de eu gravar. Ó, mas tudo organizadinho por cor. Então, quero branca, tem a seção de branca. Quero jeans, as jeans também estão juntas. As pretas também. Olha esse vestido que legal, um vestido como se ele fosse de renda. A saia tem forro, tá? A parte de cima não tem. De estrelinha. Olha só que graça. Maravilhoso, ó. Aí é a parte das saias. Saias pretas e aí as saias de outras cores. Tem muito vestido de festa também, gente. Bem legal. Ó, aqui tem uma ararinha plus size, que nem eu mostrei no bazar 3 de outubro, que também tinha. Eu falei, a maioria dos bazares coloca, tá? Aqui são umas araras, não é plus size, são tamanhos maiores, tá? Tem desde G a GG, 3G, tá bom? Então, eu confesso que eu achei essa arara, essa daqui tá meio fraquinha. Ó, tem uma zara aí no meio, com preço até razoável, 7 reais. Ó, uma blusinha da zara best e uma manchinha, ó. Mas ok, tá valendo, né? Esse bazar tem, é o que eu falei, tem de todos os preços. A gente tem peças de 4 reais, peças de 30. Tem que garimpar, tem que ir, não adianta botar, ah, eu achei caro. Tem peça bacana, com preço legal também. Agora, as peças melhores e melhor, assim, Calvin Klein, marca, vão tá mais caras mesmo. 8 reais essa blusinha da Creative. Essa não tem mancha, maravilhosa. Um blusãozinho. Olha essa, achei a gola bem diferente. Essa não é mais da Arara G, tá? 7 reais uma blusinha. Parece infantil, mas não é. Toda de cetim, de flor. Olha só que graça. Bem bonitinha. Achei essa blusa uma graça também. Agora, uuuuh, um terninho xadrez vermelho. A coisa mais linda, gente. Procurei o preço, não achei. Mas pelo preço que eu olhei aí em volta, 30 reais mais ou menos, tá? O conjunto. 30, 25, mais ou menos essa média de preço. Então deve ser esse valor também, tá sem etiqueta. Às vezes a etiqueta pode ter caído, tá bom? Uma jaqueta jeans maravilhosa, tamanho P. Essa jaqueta é pequenininha, tá? Essa jaqueta, 25 reais. E essa daí de couro sintético, o couro tava se desfazendo, tá? Ó, blazer da Kori, que eu amo, com detalhinho de paetê. 15 reais, 15 reais. Ó, outra jaqueta jeans. Bem bacana. 20 reais essa daí. Muito legal, hein? Ó, eu fiquei apaixonada por esse blazer, mas ele tem umas manchas, olha. Não sei se deixou cair cândida. Uma graça, né? Super diferente de veludo, com esse detalhe do friso. Eu achei muito bonito. Um blazer Siberian preto de veludo. Maravilhoso também. Muito bonito. E um blazer branquinho, só que tá bem manchado. Bem manchado, gente. Da Zara. Uma camiseta da Forever 21. Bem lindona, de flanelinha vermelha. Bonita, né? Bem legal. As blusas também, tudo organizado por couro. Aí são blusas básicas. Blusinhas de algodão, de piscolaicra. Enfim, aí tem valores variados. 10, 7, 8 reais. Tem uma seçãozinha que são blusas de 4 reais. E tem blusas bonitas, hein? Bem legal. Essa da Banana Republic, 10 reais. Listrada de malinha. Forever 21, 7 reais. Bem bonita. Ela tá amassada, mas é linda. Linda, linda, linda. Camisetas azuis. Ó, da Polo. Bem maravilhosa. Uma Polo da Polo. Ó, várias opções. Regatas. É bom quando é separado por cor que a gente consegue ir exatamente naquilo que a gente tá procurando, entendeu? Quando você vai comprar que nem eu compro o brechó, nem tanto. Eu vou assim, em blusas no geral. Mas fica mais fácil de você achar. Olha essa aqui, linda. Ó, só 4 reais. Maravilhosa. Essa também, 4 reais listradinha. Muita coisa legal, hein? Bazar da Tenhar, no Bom Retiro. Olha essa que maravilhosa. linda, né? Toda bordada. Um arraso, gente. Amei. Pronto, gente. Esse foi o bazar da Tenhar. Linda, né? Muita coisa legal. Espero que vocês gostem. Meu marido tá por aí e eu vou procurar ele pra gente poder ir embora. Tchau, tchau.